Ora menino, tô aqui no setor aqui, tô no setor do brigador, viu? Ó pra aqui, ó, ó a lama Ximale do céu, cuida na vida E o Tricolor tá por aqui, viu? Ô Tricolor Hoje é 2 de maio, 12 de maio Hoje é 12 Quarta-feira Tô aqui em formiga, cuida na vida Samurai tá por ali, Samurai Cuida, dá com a mão aí, Samurai Cuida na vida, nego, véi Tá por aqui, a gente tá aqui no setor Por aqui, viu? Cuida na vida Tá por aqui, nego, véi Tricolor tá por aqui, viu? Quarta-feira, cuida na vida Em formiga A gente entrou aqui no meio, tá aqui no meio Tá por aqui, nego, véi E o Tricolor tá por aqui, viu? Cuida na vida, Tricolor Enche o peito e bata aí Mandar pro pessoal do grupo, viu? Cuida na vida, nego, véi Daqui a pouco eu faço outro vídeo aí, pessoal Tricolor